canaia tutoriais na área mais uma vez hoje vão trazer uma dica de como excluir o seu histórico de navegação da google play primeiro a gente vai vir aqui no perfil da sua conta vamos em configurações geral preferência de conta e do dispositivo mas para carregar vamos descer e vamos limpar histórico de pesquisa do dispositivo vamos vir aqui em baixo e limpar histórico histórico de pesquisa removido outro que você pode fazer é limpar a sua lista de desejos se você colocou um arquivo ou um aplicativo para baixar só que acabou abaixando em outro lugar ou não abaixando não tem mais interesse se a gente vem aqui em limpar lista de desejos vamos clicar em limpar e pronto histórico de pesquisa e lista de desejos foram totalmente apagados o vídeo foi esse quem gostou deixa o like compartilha o vídeo e se inscreve no canal até a próxima tchau 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 tchau